O presidente Lula iniciou a viagem oficial ao Oriente Médio e nesta terça-feira desembarcou em Riad, capital da Arábia Saudita. Na agenda, encontros políticos e econômicos para atrair recursos e investimentos para o Brasil, entre eles com o príncipe herdeiro do trono saudita, Mohamed Bin Salman. Veja na reportagem da nossa enviada especial, Jéssica Gonçalves. O presidente Lula desembarcou em Riad às 11h05 da manhã, no horário local 5 da manhã em Brasília, acompanhado de uma comitiva de ministros de Estado e outras autoridades brasileiras. Ele pousou no aeroporto internacional Rey Khalid e foi recebido no terminal real pelo vice-governador da capital da Arábia Saudita, Mohamed Bin Abdulaziz. Em seguida, Lula se dirigiu ao hotel onde ficará hospedado e foi recepcionado por autoridades sauditas. Em entrevista à imprensa, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que a expectativa para a visita do presidente ao país é positiva e lembrou que a Arábia já tinha anunciado o desejo de investir 10 bilhões de dólares no Brasil por meio do Fundo Soberano. Vamos formalizar nessa viagem um grupo de trabalho que envolva ministros, tanto do governo brasileiro como sauditas, para materializar esses investimentos que vão desde a área de energia, passando pelas energias renováveis, a área da segurança alimentar, produção de alimentos, da infraestrutura, produção de proteína, de grãos, enfim. Eles têm um interesse em aumentar a presença brasileira aqui na Arábia, inclusive, com a vinda de empresas nacionais para produzir aqui, como também investir no Brasil. O Brasil também pretende fechar grandes parcerias com o país do Oriente Médio nos setores de energia renovável e de portos e aeroportos. A gente quer fazer novos portos para poder ampliar o escoamento da produção brasileira, tendo em vista o crescimento do agronegócio no país. E os investidores árabes sinalizam interesse em poder fazer operações portuárias no país. Além disso, estamos trabalhando para levar novas companhias aéreas para o país, para que a gente possa buscar novos voos internacionais, mas também mostrando todo o potencial do Brasil. E, para isso, nós vamos precisar de novas companhias. É isso que a gente está apresentando à Arábia Saudita, a possibilidade deles virem começar a operar no Brasil, que será muito benéfico para o país. Nos orgulhando muito de apresentar para o mundo a nossa matriz de energia elétrica, 88% limpa e renovável, as nossas potencialidades nos biocombustíveis para poder descarbonizar as matrizes de transporte e a matriz de mobilidade urbana. E também mostrar a grande potencialidade que tem o sol, que tanto castigou o povo do norte, de Minas Gerais, do nordeste brasileiro, hoje como uma grande fonte de energia, a eólica, para poder a gente produzir hidroelgênio verde, para reindustrializar o Brasil, gerar oportunidades, mas também, num futuro próximo, sem dúvida nenhuma, poder exportar sustentabilidade, fazendo a proteção e a salvaguarda do planeta. O primeiro compromisso de Lula na Arábia Saudita foi um encontro bilateral com o príncipe herdeiro e primeiro-ministro do país, Mohammed bin Salman, seguido de um jantar no Palácio Real. A agenda do presidente Lula inclui ainda a participação em um evento com empresários sauditas e um seminário da Embraer nesta quarta-feira. Antes de embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes, onde ele vai participar da COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o presidente vai passar por Doha, no Catar. Todas essas visitas com o mesmo objetivo, atrair investimentos estrangeiros e discutir temas como a revisão do Acordo Mercosul, União Europeia e a guerra entre Israel e o Hamas. Lula vai viajar também para a Alemanha, onde deve se encontrar com o chanceler Olaf Scholz e assinar acordos em diferentes áreas.